Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer a produção de um suplá. Eu tenho uma encomenda pra fazer oito suplás de 42cm, todo em cru, com uma bordinha colorida. Então, eu já peguei aqui um cone de 2kg, ó, número 8, tá? E vou usar a agulha 4,5. Gente, nem vou falar muito nesse vídeo, porque tem muita coisa pra fazer e eu tenho que fazer esses oito suplás o mais rápido possível. Então, pega esse barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Gente, deu tudo errado. Olha só, eu parei aqui pra mostrar pra vocês que dá errado pra mim também, tá? Muita gente comenta, às vezes vai fazer um passo a passo e dá tudo errado, ai, não deu certo, embabou, emborcou. E aí, eu tava fazendo aqui e eu fui seguir o meu próprio passo a passo e embabadou todinho. Por que que embabou? Porque o fio, esse fio que eu usei, ele é 8, mas ele tá assim com uma espessura de 7, porque ele nem é 6 e nem é 8, sabe? Então, o que que aconteceu? Foi seguindo o passo a passo certinho, só que ele ficou todo embabado. Olha só, não sei se no vídeo mostra tanto, tá vendo? Chegando nesse pedaço aqui, gente, olha o tanto que tá sobrando de ponto. Não tem como salvar, tá? Não adianta. A gente fala assim, ah, eu vou tentar, vou fazendo pra ver se melhora. Não melhora. Por dois motivos, tá? O primeiro é que, assim, a gente até pode tentar aumentar e compensar. Fala assim, ah, eu vou diminuindo a quantidade de pontos conforme vai crescendo, e daí a gente consegue, fala assim, fazer com que ele fique assentado. E realmente, né, se você for aumentando ele, por exemplo, ah, aqui eu fiz, por exemplo, vamos dizer assim que eu fiz 100 bloquinhos de buraquinho desse aqui. Aí fala assim, ah, vou fazer mais 2, 3, 4 carreiras e eu consigo compensar esse embabadado que ficou aqui. Aí a gente tem dois problemas. O primeiro é que vai ficar muito grande. Se você conseguir fazer com que os pontos batam todos certinho, vai ficar gigantesco isso aqui. Então, não dá. A gente tem que, na minha opinião, tá, gente, marcar o tamanho e tentar seguir o mais próximo possível. Porque se eu tô vendendo um suplá de 42 centímetros e todas as vezes eu entrego com 45, eu tô gastando material a mais pra fazer esse pedido, certo? Então, eu preciso me organizar. Ah, se eu fico, se eu tento fazer com 42 e toda vez fica com 40, então eu vou mudar na hora de colocar o anuncionar. O suplá tem 40 centímetros, certo? Não pode todas as vezes, se você não consegue atingir o tamanho proposto, muda o nome. Todas as vezes que eu faço fica com 40. Então, o seu suplá fazendo nesse modelo aqui é 40 centímetros. O segundo motivo é que, se você compensar, ó, ele começou a embabar, na verdade, aqui, ó, nessa carreira aqui de toda de ponto alto. Se eu continuar fazendo, o que que vai fazer? Eu consigo corrigir, mas essa parte do meio, ela vai embabar. O que que vai acontecer? Quando eu lavar, essa parte vai fazer assim, ó. E aqui vai tá retinho. Mas essa parte do meio vai ficar toda, né, um cumbucado aqui, assim, tipo um chapéu. Então, não adianta. Se deu errado, não adianta você tentar consertar fazendo. Dá pra ver claramente que sobrou ponto aqui, ó. Sobrou muito ponto, tá? Ah, mas dá pra eu dar uma tapeada? Eu posso passar o ferro? Eu posso colocar um monte de peso em cima? Ele vai ficar retinho? Então, vai, nesse primeiro momento, eu sei que a gente consegue consertar. Mas aí, o que que vai acontecer? Quando o cliente lavar, toda essa sobra de barbante que tá aqui, ela vai vir pra cá, ó. Porque aqui a gente compensou no final, né? Aqui vai ficar retinho e a sobra de barbante, ela vai se acumular aqui. E eu já recebi foto de pessoas que fez tapete enorme, sabe? Aquele tapete redondo da Márcia Sartori. Se espelhou lá no modelo, né, dela e fez. E daí, quando a cliente lavou a primeira vez, formou aqui, ó. Como se fosse a cabeça do chapéu, né? E o resto tudo retinho. Por quê? Porque dependendo do tanto de ponto que sobra, não adianta. Você não vai conseguir compensar. Você consegue dar uma tapeada, porém, na hora que lavar, ele não vai voltar à sua tapeação. Ele vai voltar ao que realmente ele era. Pela minha experiência. Se você fizer assim, ó. Se o seu ponto for bem apertado, e você dá uma ajeitada pra poder ficar retinho. Quando lavar, ele encolhe, e aí ele fica mais fechado ainda, mais... Como que fala? Tem um babadado e emborcado. Isso, a palavra tinha esquecido. Então, se o seu ponto for muito apertado e você insistir, ele vai ficar emborcado. Se o seu ponto for folgado, tiver embabando, né? Tiver fechando. E você insistir, quando lavar, ele vai soltar assim, ó. Ele vai aumentar, né? De tamanho. Vai dar uma relaxada nos pontos, e aí ele embaba todinho. Fica parecendo uma saia. Essa experiência é minha, que eu já fiz várias vezes, pra testar o meu ponto mesmo, e às vezes acontece e dá errado. O que eu tive que fazer pra poder, porque eu preciso fazer essa encomenda? Gente, eu fiz e desmanchei seis vezes, vocês acreditam? Até eu conseguir fazer dar certo. E eu vou mostrar eles prontos agora, pra mostrar pra vocês que parece que é a mesma coisa. Mas não é, porque aqui tá embabado e lá não. Olha só, aqui já tá terminado, já tá... Já fiz o biquinho, tudo certinho, ó. Repara, que parece exatamente a mesma sequência de pontos, né? Mas não é, gente. Parece, mas não é. O que que eu tive que fazer? Eu fui testando, 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 até achar o jeito que fica retinho assim, ó. Ele tem que ficar retinho, já de primeira. Quando você fizer, ele tem que ficar certinho. Algumas pessoas perguntam, ah, você passa o ferro? Você engomou o suplá, né? Não, gente. O suplá, ele fica exatamente desse jeito aqui, ó. E pra ficar desse jeito aqui, é só desmanchando e achando a quantidade de pontos que dá certo pro seu ponto. Então, eu tive que modificar totalmente, apesar de parecer que tá igual. Olha só. Aqui, ó, tá aparecendo igual, aí fiz uma carreira de bloquinho, uma carreira fechada. Não sei se tá aparecendo... Isso, aqui, uma carreira fechada. Aí, aqui, eu fiz uma carreira de bloquinho, uma carreira de bloquinho. Nesse daqui, eu repeti, ó. Eu fiz duas carreiras de bloquinho, certo? Aí, uma carreira fechada e depois duas carreiras de bloquinho. Que é o que normalmente eu faço no modelo e dá certo. Só que pra esse barbante aqui, não conseguir fazer, dá certo de jeito nenhum. Por causa da espessura, gente, ele tava, assim, mais fino do que... Não, aliás, mais grosso do que o seis e mais fino do que o oito. Então, tava o intermediário ali entre o seis e o oito. Vamos dizer que ele era sete, apesar de ter oito fios, sabe? Não teve jeito. Eu fui fazendo, eu tava insistindo de fazer desse jeito aqui. Que é o que tá lá no passo a passo e que toda vez eu faço e dá certo. Mas não teve jeito. Quando eu consegui compensar aqui a quantidade de pontos que tava embabando, ele tava ficando com quase quarenta e sete centímetros. Aí, foi a hora que eu desisti, sabe? Falei assim, ah, não. Quer saber? Não vou fazer desse jeito. Vou modificar na parte que tá embabando. Então, eu segui a sequência, né, certinha. Chegou aqui, eu só fiz fechado. Depois, eu fiz dois. E a diferença que deu foi aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Praticamente a mesma coisa, só que em ordem diferentes. Eu coloquei aqui dois pontos em cada buraquinho. Aqui, eu fiz o aumento igualzinho, tá no passo a passo. Mas, fiz assim, um aumento a cada 12 pontos. Pra poder dar certinho a quantidade de pétalas. E é meio maluca essa história. Porque, na verdade, qual que foi a diferença aqui? No vídeo não tá parecendo muito legal. Mas, a única diferença é que eu aumentei uma carreira de ponto fechado. Então, se você já tentou fazer aquele passo a passo lá. Ele embabou todinho. Não deu certo. Se vocês quiserem, né. Não sei se vocês têm interesse também. Porque, às vezes, é a mesma coisa do suplá que já tem lá, né. O mesmo modelo. Mas, eu posso pôr o passo a passo desse daqui pra ajudar vocês. E por que eu tô falando tudo isso? Por que eu vim aqui com todo embabado pra mostrar pra vocês, né. Sendo que eu só podia desmanchar e fazer. Ou eu vim mostrando ele pronto. Eu vim mostrar pra vocês que embabar, ou embabadar, como algumas pessoas falam. Faz parte do processo também. Porém, muitas vezes, a agulha, a gente muda de agulha e o negócio dá tudo errado. Muda de barbante e o negócio dá tudo errado. E cabe a você ir identificando o que você pode mudar pra adaptar pro seu ponto. Isso significa que você montou, você criou um modelo novo? Não. Porque se você fez a partir de uma aula de outra pessoa. Se você pegou o passo a passo da pessoa. Fez ali 50%, 60% do suplá, do tapete. Ou seja lá do qual produto você estiver tentando fazer. E daí você teve que modificar porque não deu certo. Então, você não criou. Você adaptou o modelo ao seu ponto. Adaptação é diferente de criação. Por quê? Porque a pergunta que tem que ser feita é. Você teria feito essa adaptação se não tivesse precisado copiar as 4, 5, 6 carreiras iniciais? Não. Então, foi adaptação. Muitas vezes a gente precisa adaptar o bico, né? Que é o que... Na verdade, aqui o que aconteceu foi isso. Eu segui o passo a passo aqui da base certinho. Mas na hora de fazer o bico, tava embabadando. Se vocês repararem, ó. Embabado começou bem na hora do bico primavera mesmo, ó. Daqui em diante, o negócio desandou todinho. Eu poderia fazer mais uma carreira aqui de ponto vazado, de bloquinho. E tentando fazer. Aliás, eu até tentei fazer. Mas aí eu desmanchei e não deu certo. Desmanchei, desmanchei e não deu certo. E assim foi indo, sabe? Eu não sou muito estressada com esse negócio de dar errado, não. Eu fico, sabe? Naquele desespero de fazer dar certo. Tem que dar certo. Vai dar certo. E eu fiz até dar certo. Né? Mas eu quis colocar esse vídeo mostrando pra vocês que comigo dá errado também. O meu próprio passo a passo. O modelo que eu criei do zero. E eu, de vez em quando, preciso adaptar. Porque o barbante que eu tenho não tá batendo. Eu poderia pegar outro barbante, né? E testar pra... Ah, vou pegar outro barbante e fazer com ele. Não, porque eu queria... Mas eu não quis abrir um barbante novo. Sendo que eu já tinha aberto aquele de dois quilos. E era só uma questão de adaptação. Mas deu um trabalho danado, viu? Eu já fiz mais três. Desse mesmo tamanho. Desse mesmo modelo. A encomenda é de oito, né? Então, eu ainda não terminei essa encomenda. Mas eu queria trazer aqui pra vocês verem. É... Que acontece com todo mundo. É normal que tudo dê errado. É normal que as coisas não deem certo todas as vezes, né? Aliás, na maioria das vezes dá errado mesmo. Mas sempre a gente precisa fazer uma adaptação. E tudo bem se você tiver que adaptar um trabalho. Acho que essa sequência fica mais bonitinha, né? Você adaptar um trabalho pro seu ponto. Muitas vezes, a forma que a pessoa tá explicando, ela não tá batendo com o que você tá entendendo, né? Então, às vezes, eu vejo muito passo a passo assim. Onde a pessoa, sei lá, tem cem comentários. Aí tem noventa comentários falando que fez e deu tudo certinho. Mas tem dez lá dizendo que fez e não deu certo. Isso não significa que aquele passo a passo, ele tá errado. Significa que não deu certo pra você. Porque se noventa por cento das pessoas tão falando que fizeram e deram certo e deu certinho, então o problema, às vezes, é com o seu ponto, é com a sua forma de fazer. Ou mesmo, o seu entendimento. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, agora você vai fechar na terceira correntinha. E, de repente, a forma que você fecha na terceira correntinha é diferente. Perde ou adiciona um ponto, né? No meu caso, eu tive um pouco de dificuldade com isso no começo. De entender onde era a terceira correntinha pra cada pessoa. Porque, como eu subo com duas correntinhas somente, a minha terceira correntinha pra iniciar a carreira, ela acaba sendo um pouquinho diferente. Não é verdade? Eu tenho que fazer mais quatro aqui, serão assim, bem coloridinhos, né? Um de cada cor. Mas eu queria trazer pra vocês essa dificuldade. E, assim, acontece sempre, gente. Não é assim, ah, é raro de acontecer. Negativo, é direto. Esses dias, por exemplo, eu fui fazer um rosa, olha só. Tá aqui, ó, todo embabado. Deixa eu empurrar pra cá. Olha só. Segui o passo a passo certinho. Qual que foi o problema desse aqui? O fio dele era muito fino, então, e eu não quis trocar de agulha. O que que eu faço? Eu tenho que adaptar esse trabalho que dê certo pra eu usar a mesma agulha e a mesma quantidade de pontos. Eu preciso que ele fique sempre igual os outros que eu faço, os outros que eu anunciei, né? Por exemplo, o cliente bate o olho nesse daqui, encomenda esse aqui. Eu não posso modificar todo o centro do suplá e enviar. Não, tem que ficar o mais próximo possível daquilo que foi encomendado. Então, por isso que eu acabo quebrando a cabeça aqui. Mas, às vezes, calha do barbante vir diferente e aí não bate. Esse aqui foi a mesma coisa, ó. E se vocês repararem, ó, se eu dar uma esticadinha, se eu coisar, ele fica certinho, aparentemente, né? Certinho. Só que eu sei que tá sobrando muito aqui, ó. Nessa carreira aqui de ponto alto, eu consigo, é visível que sobrou muito ponto. Então, nesse daqui, ó, eu tava fazendo, eram várias peças que eu precisava fazer. E esse daqui eu optei por parar, sabe? Ao invés de desmanchar e começar de novo, eu falei assim, não, vou deixar. Como era um cone esse aqui de 700 gramas, eu simplesmente larguei ele de lado e peguei um outro cone que tava numa espessura normal, a espessura que eu tô acostumada. Isso acontece muito dependendo do lote do barbante, né? Inclusive, eu vou desmanchar esse aqui, enquanto a gente conversa, né? Então, isso acontece muito dependendo do lote de barbante, porque sempre pode acontecer da gente pegar uma variação. Na hora lá, o fio dele, da pessoa, né, da fábrica veio mais fino. Não tem o que fazer nesse caso, né? Então, se você vai fazer assim que nem eu fiz aqui, que é um de cada cor, a beiradinha, a gente tem que prestar atenção se a espessura do barbante de cada cor, ela tá bem próxima. Não precisa tá exatamente igual, mas precisa tá próxima, porque senão um vai ficar diferente do outro no tamanho. Eu já tentei, por exemplo, fazer esse biquinho aqui, ó. Em algumas peças eu uso o barbante número 6, no biquinho, colorido, né? E algumas peças eu uso o barbante 8. Se for pra pessoas diferentes, não tem problema nenhum. Mas se for pra mesma pessoa, não fica legal, porque daí aqui fica assim, ó, bem preenchidinho, fechadinho, tá vendo? E aí, quando você faz com o fio 6, ele já fica aquele fio mais fino. Além do trabalho ficar um pouquinho menor, pouca coisa, mas às vezes dá a diferença ali de meio centímetro, né? Ainda vai ter a diferença estética. Você bate o olho e você consegue perceber que foi feito com um barbante de cor diferente, ou de espessura diferente, né? São coisas que a gente vai adaptando conforme a gente vai fazendo. E assim, são aprendizados, né, gente? E não tem a dó de desmanchar, não, porque uma hora você acaba chegando na adaptação que dá certo pra você. Esse modelo Primavera aqui, gente, eu tenho vários, várias adaptações. Uma dica que eu tenho, que eu, né, sempre sigo pra mim é, precisou adaptar? Ah, tá babando muito. Então, você marca num caderno pra você fazer aquela adaptação toda vez que começou a embabar. Ah, ele tá emborcando muito. Aí você teve que fazer uma adaptação pra parar de emborcar. Marca num caderno pra poder, da próxima vez que você estiver passando pelo mesmo problema, você vai lá e faz aquela mesma adaptação. O problema da gente é que a gente faz a adaptação e não marca, né? Aí depois a gente passa pelo mesmo problema e não lembra o que foi que fez. Lembra que já passou pelo mesmo problema, mas não lembra o que foi feito pra poder solucionar aquele problema. E assim, gente, a única solução é desmanchar e achar a quantidade de pontos correta. Então, se pra você tá embabando, tem que diminuir a quantidade de pontos que você tá utilizando. Tá emborcando, fechando, que nem se fosse um chapéu, tem que aumentar a quantidade de pontos. A regra é igual pra todos os trabalhos, né? O problema é que às vezes a gente tá na correria e quando eu tô com pressa, que nem aqui que deu errado, esse rosa aqui que deu errado, eu tava com muita pressa de enviar, o que que eu fiz? Simplesmente larguei de lado, peguei outro barbante e fui lá fazer do jeito que eu já tava acostumada a fazer. No caso daquele ali, eu já tava com um pouco mais de tempo, eu falei assim, não, eu vou fazer até dar certo, porque se vierem mais barbante nessa espessura, desse mesmo jeito, e eu tenho bastante encomenda agora dele com 40cm, eu já vou saber exatamente o que eu preciso fazer, ao invés de ficar toda vez tendo uma surpresa, né? Se vai dar certo, se não vai. Às vezes, o que que acontece, né? A gente para de usar aquele barbante e reserva. Aí, de repente, numa próxima encomenda, a gente pega aquele barbante lá e passa pelo mesmo problema de novo, porque quando surgiu o problema, a gente não resolveu. Então, foi só empurrando, tapeando, né? É aquela coisa, cada vez que a gente passar por um problema, resolve ele, senão você vai ter maiores problemas. Olha só como até aqui, ó, tava bem retinho, né? Não parecia que ia embabar, eu tava confiante que não ia embabar. Mas quando eu fiz a carreira lá toda em ponto fechado, embabou muito, e assim, eu poderia fazer duas, três, quatro carreiras de ponto fechado, e aí compensar, e ele ia ficar retinho. O problema é que, nesse caso aqui, ele ia ficar muito grande, né? Ia crescer demais, e o resultado ia ser muito diferente do que eu queria. Que nem eu falei, passou um centímetro, não tem problema não. Agora, se toda vez que você fizer, passa três, quatro centímetros, é barbante a mais que você tá gastando, né? E qual que é o problema de gastar barbante a mais? Você dá o valor, por exemplo, pegou uma encomenda de quatro suplais desse aqui, você fala, ah, vou comprar um cone de um quilo, e eu consigo fazer. Só que daí, se você tiver fazendo com duas, três, tendo que adaptar fazendo carreiras a mais, às vezes aquele cone de dois quilos não vai dar, não vai ser o suficiente pra você fazer inteiro. Então, o que que acontece? Você vai ter que comprar mais um cone de barbante, vou desmanchar até aqui. Você vai ter que comprar mais um cone de barbante pra poder compensar, né, aquilo que faltou. E aí, ao invés de ter um lucro maior, por ter usado um quilo só, você vai ter ficado, né, diminuído o seu próprio lucro, porque você teve que usar, comprar, né, pagar dois quilos de barbantes. Mesmo que sobrou meio quilo de barbante daquele segundo que você comprou, o ideal é que você sempre lucre ao finalizar a compra, e não lucre na próxima venda, né? A pessoa comprou agora, vamos dizer que fossem esses quatro. Eu tenho que ter lucro nessa venda aqui, desses quatro suplás, né? Eu não posso fazer assim, não, vou vender esses aqui a preço de custo, e no próximo pedido, qualquer coisa que eu vender feito com essa sobra de barbante aqui é lucro. Eu não, eu acho que a gente não deve fazer assim, porque, e se a gente não vender? Então, você não teve lucro nenhum, você só pagou o barbante que você utilizou. Então, toda encomenda, ela tem que gerar lucro. A não ser que seja assim, por exemplo, porta-copos. Aí você vai comprar o primeiro cone para fazer porta-copos, aí é difícil de você ter um lucro grande logo naquela primeira venda. Mas aí são peças pequenininhas, e o lucro acaba sendo na quantidade, né? E não em cada encomenda em si. Mas para peças grandes assim, precisa ser bem certinho, bem acertado, para que você não fique toda vez no prejuízo. Então, por exemplo, comprei um quilo de barbante, fiz essas quatro peças. O valor que eu cobrei, ele paga só o barbante, às vezes paga o barbante ou um pouquinho só a mais. Digamos que eu paguei 20 reais num cone de barbante, fiz quatro peças, né? Mas aí eu vendi baratinho, sei lá, digamos que foi 10 reais cada um. Não, 10 reais seria muito, além de ser muito pouco, ainda seria, ainda precisaria no lucro, né? De 20. Bom, enfim. Digamos que eu paguei 40 reais no barbante e vendia 10 reais cada um desse suplá aqui. Não é isso, tá, gente? Não foi esse valor. Vendi a 26 reais cada suplá. De 42 centímetros. Mas... Então, aí digamos que eu paguei 40 reais e tivesse vendido a 10 reais cada um. Então, essa venda pagaria o cone e ainda sobrou, por exemplo. E aí eu falo assim, ah, paguei só o cone e na próxima venda eu vou ter lucro. Eu não acho legal fazer assim, porque senão você vai ficar trabalhando só pra pagar o barbante e ficando com um monte de sobra. E o ruim de você contar com as sobras pra ser o seu lucro é que, gente, raramente a pessoa volta pra comprar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tô vendendo aqui 4 suplás de 42 centímetros cada um cru com a bordinha colorida. O cru eu tive que comprar, certo? Comprei um cone inteiro. A bordinha colorida eu usei sobras, certo? Só que vocês já pensaram se eu tivesse contando de lucrar apenas com a parte da sobra? Olha o tanto que eu ia lucrar aqui. Pouquíssimo, porque gastei bem pouquinho. A maior... 99% desse suplá, ele tem que ser feito com um cone fechado, né? Porque senão a gente vai... Sempre ficar com medo do barbante inundar. Então, você vai fazer suplás maiores, você tem que pegar um cone fechado de 1 quilo, de 2 quilos, que nem eu fiz, né? E comenta aí, por quanto que vocês vendem? Vocês fazem suplá de 42 centímetros? Por quanto que vocês vendem na cidade? Lembrando que esse daqui é feito com barbante 85% algodão, tá? Então, muita gente fala, ah, mas eu acho que você vende muito barato. Gente, eu vendo na mesma proporção do valor que eu pago no barbante. Então, eu tenho muito lucro em cima desse valor. Eu tô pensando em aumentar, né? Inclusive, agora eu vou fazer uma atualização de valores nos meus trabalhos. Mas, assim, todo o valor que eu ponho, eu sei exatamente quanto eu gastei pra fazer. Então, o meu lucro acaba sendo bem grande. E acaba sendo até maior do que pessoas que usam, por exemplo, o barroco. E paga 30 reais, por exemplo, 35, né? Num barroco. Você paga 35 reais num barroco, você não faz 4 peças dessa daqui de 42 centímetros, né? Então, você vai ter que cobrar quanto por cada peça? Porque se bobear, você não faz nem duas. Eu acho que com um barroco daquele maiorzinho, talvez você consiga fazer dois de 42 centímetros, né? Daí o terceiro acaba. Eu já tentei fazer com o conde de barbante daquele menor, do barroco. E dá pra fazer dois suplás, daquele clássico, né? Que é o modelo pétalo tradicional. E daí faz dois e meio. Ele não chega a fazer nem três. Então, assim, se eu pagar 20 reais num barroco, por exemplo, daquele menor, e eu tiver que fazer quatro suplás, eu já teria que comprar dois barroco. Então, eu entendo quando alguém fala assim, ai, você vende barato achando que eu tô vendendo no barroco. E não é. A maioria dos meus trabalhos, eles são feitos com barbante 85% algodão. E eu pesquiso bastante, eu compro direto da fábrica. Sempre que eu vejo alguma marca de barbante nova, eu compro um pra testar. Às vezes vale a pena, às vezes não vale, né? E, assim, quando eu acho uma marca que tá barato e que eu gostei da qualidade, naquele mesmo mês eu volto a comprar e compro bastante. Porque, às vezes, acontece, né, gente? Da gente comprar a primeira vez, ele vim perfeito e, de repente, na segunda vez já não vim tão perfeito. Então, eu tento comprar, assim, do mesmo lote. Chegou, gostei, compro de novo. Tem que ter dinheiro, né? Mas, né, Deus ajude pagar o cartão de crédito quando é assim, né? Mas, às vezes, causa esse contratempo, né, dele vim numa espessura mais grossa, mais fina. Mas, assim, eu não me incomodo tanto com isso. Me incomodo, mas não tanto. Porque a gente já compra todas as marcas e todas as marcas, elas têm esse risco de vim com uma espessura diferente. O que eu não perdoo, que eu fico morrendo de raiva, é quando tá no meio. Você compra um cone de 2kg pra poder, por exemplo, não ter perigo das coisas darem erradas. Aí, o que que acontece? Chega no meio do cone, né, tem uma emenda e, de repente, a partir daquela emenda, o barbante vem mais fino. Ele tem 8 fios, ele tem 6 fios, que nem a gente comprou mesmo. Mas, ele tá bem mais fino e isso modifica totalmente o aspecto ali do trabalho, né? Não é legal. Agora, assim, compro num lote hoje, depois eu compro outro lote e ele vim diferente. Isso aí eu já tô até acostumada. É por isso que eu adapto muito os meus modelos. Porque faz parte do trabalho da gente adaptar e identificar quando a gente precisa trocar, às vezes, de agulha, às vezes, fazer uma carreira a mais, uma carreira a menos. A questão pra mim é sempre essa, fixar o tamanho pra que você não tenha prejuízo. Se você falou que esse suplá, ele vai ficar com 40 centímetros e ele ficou com 41, não tem problema. Agora, se a ideia era que ele ficasse com 40 centímetros e toda vez ele tá ficando com 45, aí é um problema porque você tá gastando mais 5 centímetros a mais de barbante, né? E a gente acha que não, mas essas últimas carreiras aqui, ó, elas gastam bastante fio. No comecinho ali, não, gasta pouquinho, mas conforme o suplá, o tapete vai aumentando, é mais barbante que vai gastando. Então, às vezes, é a questão de você sentar um dia e adaptar até achar o tamanho certinho pra você, né? A forma que, ah, uma carreira a mais, uma carreira a menos faz toda a diferença. Então, eu queria mostrar pra vocês essa questão aí de embabar, porque acontece, olha só, olha o tanto que embabou aqui. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou desmanchar até aqui, ó, pra poder fazer igual esse daqui. E vou utilizar esse mesmo barbante pra fazer o próximo, a próxima carreira, né? A próxima encomenda, aliás, né? A próxima carreira. Fazer certinho. E é tudo questão da gente tá prestando atenção no que tá acontecendo. Seria legal toda vez que a gente chegar assim, que nem aqui, ó, o bico, ele começou aqui, tá vendo? Eu conto que o bico é a partir dessa carreira de ponto alto. Então, o que que eu costumo fazer? Eu faço toda essa parte aqui, que é a base, finalizando aqui nos pontos vazados, né, de bloquinho, e meço. Se ele tiver um ou dois ou três milímetros a mais ou a menos, aí é normal. Agora, se ele tiver quase um centímetro, meio centímetro de diferença, aí você já desmancha uma carreira e faz o ponto um pouquinho mais apertado. Porque meio centímetro aqui vai fazer uma diferença enorme aqui no final de um centímetro, um centímetro e meio, às vezes até dois centímetros se a gente não tomar cuidado. Então, assim, acostuma a chegar sempre na parte da base, você vai medindo, e depois na parte da finalização que é do bico, você vai fazendo, né, tentando fazer com a mesma tensão do ponto, porque acontece. E eu sou normal aqui, gente, eu erro pra caramba, tá? Tem gente que, ah, não, mas é bom que ela sabe de cor. Eu faço rápido, né, já tenho uma rapidez, porque eu sempre faço os mesmos modelos, isso é uma dica legal também. Ao invés de você ficar pegando dez tipos de modelo pra fazer, pega um modelo e vai variando as cores, vai variando a sequência. Então, aqui tá cru com a bordinha amarela. Aí, o que que eu faço? Às vezes eu faço ele rosa, cinza e branco, é o mesmo modelo. Às vezes eu faço verde com rosa, azul com rosa, são todos o mesmo modelo. A diferença é a disposição ali das cores, que faz toda a diferença. Olha só, eu vou desmanchando aqui pra mostrar pra vocês até onde eu vou que ele vai parar de embabar, ó. Tá vendo aqui o tanto que tá sobrando aqui e aqui, ó. Então, eu vou desmanchando pra gente ver até onde que ele vai ficar retinho. Assim, quando você fizer que ficar todo embabado, ou embabadado, né, que tem gente que fala embabadado, você vai saber, ah, o meu embabadou todo, o que que eu faço? Desmancha até onde você viu que começou a embabar, certo? Olha só. Nesse caso aqui, ó, até aqui, ó, eu vou ter que desmanchar. Vou desmanchar aqui e vou ver se ele tá retinho. Se ele der indícios que vai embabar a partir daqui, eu desmancho mais um pouco. Mas, aqui só de olhar dá pra ver que começou a sobrar barbante aqui, ó. Então, ah, mas dá pra adaptar, porque tem gente que adapta, né? Tem gente que vai, ah, só continua fazendo e reduz o ponto, ou então vai fazendo assim, três, quatro, cinco carreiras sem aumento. Sim, mas além dele ficar bem maior do que o tamanho que eu queria, eu também vou gastar mais barbante pra entregar um pedido que teria um tamanho, né, menor pedido pelo cliente. E, às vezes, também o cliente tem um tamanho de mesa lá e ele precisava de um suplá com quarenta centímetros. Aí, você entrega com quarenta e cinco, já não fica tão bom ali no espaço que ele tem, né? Tem mesinhas que tem quarenta centímetros, né, gente? De quarenta e cinco, às vezes é um cantinho do café, as prateleiras são um pouquinho mais estreitas, né? Então, a gente tem que tá sempre tomando cuidado também, mas pra mim o mais importante é a questão do valor que a gente gasta. Três, quatro carreiras a mais, elas fazem diferença. Agora, vamos dizer que você, ah, o cliente queria grande, mas eu não consigo fazer com quarenta e dois. Os meus sempre ficam com quarenta e cinco, e se você modificar uma carreira, ele fica muito menor do que quarenta e dois. Então, coloca lá no seu registro, no seu anúncio, que esse modelo ele vai ter quarenta e dois, ou quarenta e cinco, né? Olha só, até aqui parecia que ia ficar tudo retinho, tá vendo? Assim, se eu colocar aqui, ó, tá retinho. Só que eu já sei que aqui, na hora de fazer uma carreira de ponto fechado, ele vai embabar. Então, não adianta eu querer desmanchar até aqui e continuar fazendo como se fosse acontecer, né, um milagre e ele não fosse embabar mais. Não, ele vai embabar, porque vai sobrar ponto. Se eu colocar dois pontos em cada buraquinho desse aqui, vai sobrar ponto. Então, vou desmanchar até essa carreira fechada aqui e vamos ver aqui como é que vai ficar. Né? Às vezes eu me irrito e desmancho logo tudo. Eu não tô deixando mais, gente, produtos assim, ah, deu errado, vou guardar aqui e depois eu desmancho, sabe? Não, ou eu uso logo, ou eu vou e desmancho tudo. Porque se tiver começado aqui, eu acabo enrolando pra desmanchar e não desmancho nunca, né? Então, ou eu desmancho logo, ou eu uso logo, aliás, ou eu desmancho tudo logo rapidinho pra poder usar. Então, olha só, até essa parte aqui, deu tudo certo. Aparentemente, né? Depois que começou a confusão toda. Porque o que acontece? A partir daqui, eu poderia já fazer o bico primavera. Mas, olha, eu consigo identificar que essa carreira aqui, ó, também tá embabando, olha só. Tá vendo que sobra um biquinho aqui? Dá pra corrigir se eu aumentar. Mas eu não quero fazer essa correção, eu quero que ele fique certinho. Né? Vamos comparar com o outro aqui, quer ver? E é o fio, tá vendo? Olha, só esticar aqui, ó, você percebe que sobrou, que ficou um bico assim, ó, sobrando. Então, não vai ter jeito de salvar, gente. Se não dá pra salvar, não salva, uai. Salva o barbante. Porque encomenda parada também, pela metade, ela não se vende. E se a gente deixar assim, ó, pela metade, achando que um dia, ah, uma hora eu vou pegar e conserto. Eu não sei vocês. Comenta aí, gente. Vocês consertam mesmo? Vocês também têm um saco cheio de coisa pra consertar. Porque eu tenho. E eu tenho, eu tenho até hoje. Eu fico falando que não vou fazer. Mas eu, a época que eu fazia, eu acumulei muita coisa, assim. Trabalho começado, sem terminar. Um dia, comenta aí se vocês acharem legal eu trazer algumas coisas aqui que tá começado. Pra desmanchar e conversar aqui com vocês. Né? Porque todo mundo tem, né, gente? E é, não tem jeito. Faz parte da vida. E, vamos à luta. Eu vou desmanchar ele todinho e vou fazer uma bolinha aqui. Né? Mas, assim, eu queria que vocês vissem que eu também erro pra caramba. E eu erro bastantão mesmo, não é pouco não. Não, não é hoje que eu errei, não. É direto. Quase todo dia eu tô fazendo alguma coisa errada. Esses dias eu tava fazendo tanto o suplá modelo candy, que eu fui começar uma encomenda desse flor primavera aqui. E aí, eu acabei começando quando eu percebi que eu tava fazendo candy já na hora de trocar a cor, sabe? Na cabeça eu tô fazendo a encomenda do modelo primavera. Mas, ali na mão, tava fazendo o candy, vocês acreditam? Né? E aí, eu só fui perceber mesmo, porque chegou naquele ponto que eu teria que cortar a linha pra começar de outra cor. Fale-se, ué, né? Aí, pronto. Fui lá e desmanchei tudo. Que também não deixei adiantado. Podia ter deixado adiantado ali. Ah, a próxima encomenda já tá adiantadinha. Mas, não deixei, porque eu precisava daquele barbante e não ia me ajudar em nada a deixar aquele pedaço adiantado, sendo que depois eu nem ia saber qual barbante que eu usei pra fazer, né? Essa é outra coisa também que eu fazia muito errado no começo. Ah, já vou deixar aqui adiantadinho essa base. Aí, às vezes, dava pra fazer duas bases, três bases e deixava lá. Só que isso não ajudava, porque quando a cliente pedia, por exemplo, eu tinha três bases adiantadas. Aí, ela pedia quatro suplás. Aí, eu falei assim, ah, vou aproveitar essas bases aqui que já estão prontas. Aí, o que que acontecia? O barbante que eu tinha agora não era igual o barbante das três bases que eu já tinha adiantado. Então, era a maior bobeira. Acabava ficando lá três bases adiantadas um ano, dois anos, sabe? Até hoje eu acho algumas bases de suplá adiantado, porque, falei assim, ah, já vou, tá acabando o barbante e já vou adiantar. Ah, e não serviu de nada, porque eu nunca recebo um pedido de três suplás. Eu recebo um, dois ou quatro. E aí, você pensa assim, ah, mas é, pelo menos quando alguém pedir de um ou de dois, você vende esse daqui. Nunca deu certo, porque daí o cliente quer, por exemplo, ah, quero dois suplás rosa e dois porta-copos rosa. E aí, o rosa tem que ser no mesmo tom, né? Você não vai mandar o suplás que você deixou pronto o ano passado e fazer os porta-copos com um tom de rosa diferente agora. Viu como essa vida da gente de crocheteira é complicadinha? Mas faz parte, né, gente? Então, aqui, ó, tenho esse bolão aqui que eu já vou usar pra fazer o próximo pedido. E tenho esse cru aqui que eu já vou continuar aqui nas encomendas. Já deixo fácil também. Eu pego essas bolas aqui, eu não vou guardar numa caixa e nem numa sacola, não. Porque se eu fizer isso como se eles fossem, ah, isso aqui é uma sobra, eu vou deixar reservado? Raramente eu uso, eu acabo juntando sobra de novo. E eu tô, assim, numa luta pra diminuir, porque eu tenho muita sobra de barbante, assim, guardada já faz bastante tempo. Eu tenho bastante suplado, tenho bastante peça, assim, começada. Sabe quando você tem uma ideia mó legal e aí não dá tempo de terminar, mas você não quer desmanchar porque a ideia tava ali? E aí você não quer perder aquela ideia? Aí o que que acontece? Você nem lembra mais qual era a ideia quando você pega. Às vezes eu pego alguma sacola aqui e falo assim, ah, isso aqui eu tava fazendo o que mesmo, meu Deus? Que ideia foi essa? Na maioria das vezes, as coisas que eu tenho, assim, começadas e inacabadas são coisas que eu não... Tipo assim, eu tava fazendo e errei. Aí pra mim, pra eu não perder tempo fazendo... Aliás, pra não perder tempo desmanchando, eu pegava um outro barbante e ia lá fazer do zero e fazia certo. Aí aquele que tava adiantado fica guardadinho ali, né? Ah, depois eu desmancho aqui duas, três carreiras, sabe? E aí é a maior bobeira, porque eu acabava nunca desmanchando, ficava... Aí pra não ficar no meio do caminho, atrapalhando, eu colocava numa caixa ou então numa sacola e quando eu realmente ia mexer pra olhar, eu não lembrava nem o que que era, porque o negócio tava todo errado, né? Ele já deu errado, sinal de que não precisa ficar ali no meio do caminho, né? Não precisa... Se eu fiz um desse aqui e ele embabou todo, por que que eu vou deixar esse embabado guardado, né? Então assim, na hora talvez não dê tempo de desmanchar, mas assim, no próximo final de semana eu sempre faço isso. Essa semana, ah, juntei aqui algumas coisas pra desmanchar. Mas aí na próxima sexta-feira, no próximo sábado, eu pego pra desmanchar aquelas coisas recentes que estão aqui na minha cara, né? E eu tô enrolando pra fazer. Mas olha o tanto de barbante que tem aqui. Outra coisa também que é chato você guardar as coisas inacabadas, porque ele vai ficando com aquele cheirinho de guardado, né? E aí às vezes a gente... Você tem ali, por exemplo, uma bolona dessa aqui de cru, mas você vai misturar com um barbante novo, e aí já não fica legal, já fica aquele cheiro de barbante guardado. Tem alguns barbantes que ele tem um cheirinho mais característico, né? Do algodão ali, daquela sementinha, a casquinha que vem, tem um cheiro mais forte, né? Mas aí você deixa no sol pra diminuir um pouquinho, mas o cheiro do guardado é ruim, né? Não é sujeira, é só o cheiro de guardado. Então eu tô na luta pra fazer isso. Aí sempre pergunto, ah, mas você tem muito barbante guardado? Você tem muita sobra? Olha, eu tenho bastante sobra, gente. Vai, aqui deu um nó. Eu tenho barbante... Barbante, ó. Eu tenho bastante sobra, gente, por conta disso. Deu errado, eu ao invés de desmachar, guardava. Aí pra não ficar assim... Junto com as coisas que estavam certas, eu acabava colocando numa sacolinha, num saquinho transparente, numa daquelas caixas organizadoras. Olha só o tanto de barbante aqui. Então, esses aqui já serão usados. Não vão pra caixa nenhuma, não vão ser... Eles não vão se esconder. Eles vão ficar aqui pra poder usar na próxima encomenda. Porque aqui dá pra fazer bastante coisa, ó. Né? Com esses dois. E às vezes dá pra fazer até uma encomenda inteira. Então é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Gente, comenta aqui comigo se vocês guardam essas bolotas aqui. Quando vocês erram, vocês desmancham o trabalho e guardam a bolotinha? Ou vocês pegam o trabalho e deixam lá no cantinho errado mesmo pra depois você desmanchar e a cama não desmanchando nunca? E também, se você não tem essas coisas em casa, comenta comigo se você ainda erra bastante. Você quando tá fazendo, você erra? Às vezes você já fez o mesmo modelo dez vezes e você já errou vinte. Comenta aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!